E o que acontece quando, então, finalmente, o profissional se foca no método? Acontece isso aí. Ele vai atrás de um aprendizado universal e tem esse aprendizado universal. O que é aprendizado universal? Ele aprende como funcionam as químicas. Por que a química funciona daquele jeito? Por que o método tem que ser assim, não assado? Então, ele aprende como funcionam, por exemplo, as progressivas, de uma maneira geral, em qualquer cabelo. Ele aprende como a coloração reage com o cabelo, revelando a cor final. Ele aprende qual é a ação química do descolorante, por que ele clareia, por que às vezes não clareia, por que às vezes clareia demais. Por que ele destrói, às vezes, algum cabelo, por que não destrói outros. Então, isso é um aprendizado universal. Não importa a marca, você vai entender como um descolorante funciona. Você vai entender como uma progressiva funciona. É igual no caso do bolo. Você vai entender como o bolo funciona. Quando você tiver um método de fazer bolo bom, você vai aplicar esse método do bolo, essa receita do bolo, com qualquer marca de farinha, qualquer marca de ovo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer forno do mundo. E você vai o que? Ter um bolo sensacional sempre.